Música Olá meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Quando olhamos esse simpático animal, logo ficamos apaixonados. Dá vontade de ter um em casa, não é verdade? Mas esse bichinho é um dos mais incríveis caçadores do mundo. Ele consegue abater presas bem maiores que ele. Vamos aprender tudo sobre a Marta de Garganta Amarela. Ela está classificada em uma família de animais chamada de Mustelide. Nessa família estão diversos mamíferos, como as lontras, as ariranhas, as doninhas, os texugos, os furões, os carcajus, que também são chamados de wolverines, e as martas. Esses animais vivem em diversas regiões do planeta. A Marta de Garganta Amarela é nativa da Ásia. Seus pelos são curtos e, curiosamente, não são tão macios como as de outras espécies de martas. Esses pelos mudam de aspecto na época de inverno e de verão. No frio, os pelos ficam mais duros e com as cores mais opacas. No calor, eles ficam menos compactos, para o animal não aquecer muito, e com as cores mais vivas e brilhantes. Os pelos da cauda são curtos, com cor escura e de comprimento igual em toda a cauda. A parte de cima da cabeça, que pega todo o focinho e orelhas, são pretas, com alguns fios dourados. Essa cor se estende pela nuca. A parte de baixo da cabeça, que vai do maxilar até o começo da garganta, é branca. A maior parte da garganta, peito e parte da frente das patas dianteiras, são amarelas. Alguns animais têm essa região mais alaranjada, ou até dourada, bem brilhante. As costas e parte traseira do corpo são marrons, com alguns pelos avermelhados, e as patas traseiras, pretas. As cores das martas de garganta amarela, podem variar um pouco de animal para animal. Suas pernas são curtas, e as patas bem largas. Algumas martas têm os dedinhos com a cor amarela, outras com a cor branca, e outras com a cor preta. Essa espécie lembra um pouco algumas de suas primas, como a Marta de faia, e a Marta europeia. É um animal pequeno, mas robusto, musculoso, e com uma flexibilidade incrível. Consegue escalar árvores com facilidade, andar por terrenos acidentados, com rochas e vegetação fechada, e corre muito bem. É um bicho extremamente rápido e ágil. Devido ao formato do corpo, os mustelídeos, em geral, são animais muito flexíveis. Percebam, por exemplo, as lontras, como nadam com velocidade e muita agilidade. Os furões, texugos, martas e doninhas também são animais muito ágeis. As martas possuem uma audição bem desenvolvida. Suas orelhas são grandes e largas. As fêmeas de martas de garganta amarela pesam entre 1,7 kg a 3,7 kg. Os machos, entre 2,5 kg a 5,8 kg. Medem entre 50 a 70 cm de comprimento. Não é uma espécie ameaçada de extinção, ainda bem. Vive em diversas regiões localizadas no chamado Baixo Himalaia. No Paquistão, Índia, Nepal, Coreia, partes do sul da China, partes orientais da Rússia e também áreas do sudeste asiático. Como Mianmar, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, Malásia e nas ilhas de Sumatra, Java e Borneo. Preferem ficar ativas durante o dia, quando saem para procurar alimento, cuidar dos filhotes e procurar parceiros. Embora, algumas vezes, tenham sido registradas durante a noite. Podem viver sozinhas. Algumas vezes, formam pequenos grupos ou casais que caçam juntos. Não são bichos tímidos e assustados e podem até se aproximar. Dizem que podem ficar mansas e algumas pessoas que vivem em vilarejos relatam que já tiveram martas de garganta amarela como animais de estimação. Que animal corajoso, não é verdade? Então não se esqueça, deixe seu like e espalhe esse vídeo para todos os seus amigos. Não custa nada, você ajuda o canal Animal TV e também a divulgação da ciência. Vivem em habitats bem variados. Florestas mais tropicais, florestas de pinheiros, planícies e regiões mais pantanosas. Já foram vistas em áreas com altitudes desde o nível do mar até 3 mil metros. Na época de reprodução, os machos disputam as fêmeas e muitas vezes brigam de forma bastante agressiva. Reproduzem uma vez por ano, entre os meses de fevereiro e março ou entre junho e agosto. A gestação é de 220 a 290 dias. Nascem em geral entre 2 a 3 filhotes e mais raramente entre 4 a 5. Em geral, eles mamam até 8 semanas e começam a se virar sozinhos entre 3 a 4 meses de idade. Para demacar seus territórios, as martas usam um líquido com cheiro bem forte que fica localizado em duas glândulas na base da cauda. Elas passam esse líquido nas patas e esfregam em troncos de árvores e rochas. Assim que outra marta de garganta amarela passar perto desses locais, vai perceber que a área já tem dono. E se é uma fêmea ou um macho? Se são martas adultas ou jovens? E outras informações. São animais onívoros. Comem mel, flores, frutas, mas principalmente carne. São excelentes caçadoras e capturam diversos animais. Caçam ratos, coelhos, cobras, lagartos e muitas espécies de aves, como pavões e fazões. Seus dentes são bastante afiados. Vejam essa réplica de um crânio de marta nas minhas mãos. Sua cabeça é pequena, sua boca também pequena, mas sua mordida poderosa. Já foram registradas caçando espécies pequenas de cervos, usando toda a sua agilidade e força. Sua cabeça é pequena, sua cabeça é pequena, sua cabeça é pequena. Existem registros impressionantes desses animais atacando macacos. É algo que parece cruel e até sanguinário. Mas não. É o que acontece na natureza de uma forma bem natural, o que nós chamamos de cadeia alimentar. São animais caçadores que precisam sobreviver e sustentar seus filhotes. A maioria das pessoas também comem carne, mas como nós não vemos o abate desses bichos, então fica muito distante quando vemos uma caçada. Mas é algo, como eu disse, natural. Também já foram registradas atacando uma civeta. Outro registro impressionante é de duas martas roubando os peixes capturados por um gato leopardo, o que o deixou muito bravo. Nos bairros mais afastados das cidades, as martas podem caçar animais domésticos, como galinhas e até gatos. São animais muito corajosos. Os mustelídeos são assim mesmo. Eu já fiz um vídeo mostrando ariranhas se defendendo e atacando onças pintadas. E outro vídeo com os texugos do mel se defendendo de leões, de hienas e outros bichos. Eu vou deixar os links aqui desses vídeos para vocês assistirem depois. Mas é claro que essas martas podem ser predadas, principalmente por ursos asiáticos e por tigres. E é isso aí. Gostaram da Marta de Garganta Amarela? Um animal muito ágil e muito corajoso. Se você gostou, deixe seu like, seus comentários, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. E fique de olho, porque todas as semanas eu vou trazer muitas curiosidades sobre os animais para você. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho